E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o professor Pedro Renal, professor aqui do Parabólica, e hoje é um vídeo que a gente vai fazer uma questão mais... é pra avisar também de lista de questões pra vocês, uma lista de algumas questões de República Democrática Liberal no Brasil. Eu sei que vocês gostam desse vídeo, pra gente responder junto essas questões e por aí vai. Então já se inscreve no canal, se ainda não for inscrito, logicamente, curte esse vídeo pra ajudar o canal a crescer, porque tem, em geral, Brasil, Filosofia e Sociologia, tem muito conteúdo completo pro Enem e demais vestibulares. Também não me deixe de seguir nas redes sociais, o Pedro Renal, tudo junto, tanto no Instagram quanto no Twitter, porque é lá que eu aviso essas questões, é lá que eu aviso essas coisas. Então, por exemplo, quem tá me seguindo no Twitter, especificamente, ou no Instagram, sabe que a gente ia ter um vídeo aqui falando sobre lista de questões. Vamos lá, então. Selecionei 10 questões pra vocês, gabarito sempre no final, que hoje, quarta-feira, tá saindo esse vídeo na quarta-feira, já está disponível o primeiro link da descrição e também no comentário fixado, vou deixar no comentário fixado pra não ter erro, vocês vão ter acesso a um PDF com 10 questões sobre o período de República Democrática Liberal no Brasil. Aquele período que vai de 1945 com a queda de Getúlio Vargas até 1964 com o golpe militar. Importante destacar, são questões de Enem, a gente tá trabalhando exclusivamente com o Enem aqui nessas listas, Enem cancelado, simulado de Enem, Enem convencional, tradicional, Enem PPL para pessoas privadas de liberdade, Enem Libras, certo? Enem Segunda Aplicação 2016. Então, tudo que for em relação ao Enem, eu selecionei aí cerca de 10 questões aí sobre República Democrática Liberal. Algumas têm citação da Democrática Liberal, mas quer saber um contexto amplo, inclusive a primeira, hoje a gente já vai responder a primeira dessa lista, não quero responder mais do que isso, eu quero dar o tempo pra vocês responderem. E quando que vai sair o vídeo respondendo? Na segunda-feira, às 17 horas, sai o nosso vídeo respondendo as outras 9 questões. E por que que eu gosto sempre, vocês sabem que eu gosto muito desse modelo de responder questões com vocês, que é porque a gente faz revisão enquanto responde. A gente lembra de fatos, lembra de acontecimentos, enquanto responde essas questões. Então, eu acho que é muito importante fazer isso, eu acho que é bem interessante fazer isso, é uma forma de aprendizado muito grande, a gente sempre tem que estar fazendo essas questões, e se eu tenho a possibilidade de disponibilizar essa gama de exercícios pra vocês, eu vou fazer aqui pra gente responder em vídeo depois. São só questões de Enem, lembre-se disso, tá? São 10 questões aí pra vocês. Então, eu tô disponibilizando essa pequena listinha em PDF, é pequena mesmo, eu sei, mas é importante pra gente fazer essa revisão, e nós aí responderemos. Nesse momento agora, a gente já vai aqui responder a primeira dessa lista, eu já vou colocar na tela pra vocês essa primeira lista, e a gente responde. Então, vamos lá, gente, ó, foi cobrada no Enem PPL para pessoas privadas de liberdade 2020, que foi o Enem agora, né, que foi o Enem da pandemia. Vamos responder, então. Há outras razões fortes para promover a participação da população em eleições. Há outras razões fortes para promover a participação da população em eleições. Grande parte dela, particularmente os mais pobres, esteve sempre alijada do processo eleitoral no Brasil. Não somente nos períodos ditatoriais, que aí você tem uma ampla... Grande parte da população não participa mesmo, é ditadura. Mas também nos democráticos. Na eleição de 1933, que foi para o Congresso, uma eleição para escolher os deputados, só para contextualizar os deputados que iam formar a Constituinte, que ia fazer a Constituição de 1934, ali era o governo Vargas provisório, mas em 1933 a gente teve eleições congressuais, parlamentares, para eleger os deputados constituintes brasileiros. Por exemplo, apenas 3,3% da população do país votaram. Em 1945, com a volta da democracia, que foi o período de República Democrática e Liberal, que é o tema dessas playlists, é porque ela está sendo citada aqui, foram parcos. 13,4%. Em 1962, só 20% ainda dentro da República Liberal dos brasileiros foram às urnas. Então está lá, para eleger também a Assembleia Legislativa, está nessa de 1962. O baixo índice de participação popular em eleições nos períodos mencionados ocorria em função do quê? Então, a gente quer saber o porquê... Deixa eu passar um caminhão ali, né? O que o exercício quer saber da gente? Por que tem um baixo índice da população, participação popular em eleições nos períodos mencionados? Em função do quê? É bem simples essa, né? Tenho certeza que vocês vão acertar. A. Adoção do voto facultativo. B. Exclusão do sufrágio feminino. Então, as mulheres não votam. C. Interdição das pessoas analfabetas. Analfabetas, então, não votam. D. Exigência da comprovação de renda. Então, seria um voto basicamente... censitário, certo? Só ver aqui, peraí. Tá. E é influência dos interesses das oligarquias. Então, ó, o baixo índice de participação popular em eleições nos períodos mencionados ocorria em função do quê? Vamos só lembrar uma coisa importante aqui, ó. A gente tá falando do período republicano, independente do período aqui nessa questão. Então, baixo índice de participação popular no processo eleitoral durante a república é citado. Provisório do Vargas é citado. A república liberal, certo? Vem, por conta da alternativa C, de casa. Interdição das pessoas analfabetas. De todos esses fatores que a gente tá falando, o voto dos analfabetos é o que foi só concedido, o direito do voto dos analfabetos é concedido só a partir da nossa atual Constituição, e se eu não me engano ele é facultativo pelos estudos que a gente fez aqui das Constituições, vocês lembram? Ele é facultativo, tá bom? O voto dos analfabetos é a partir da Constituição de 1988. Mas antes, não era facultativo, antes os analfabetos não tinham direito ao voto. Eu vou até olhar aqui uma questão que eu acho muito importante, que eu quero até passar, que eu acho que é importante, que é sobre uma questão obrigatoriedade do voto. Ok, então é isso mesmo. Inclusive a gente fez esse estudo na Constituição, eu tava buscando aqui inclusive meus estudos sobre. Olha só, o voto dos analfabetos é a partir de 1988, certo? Então o que a gente tem aqui? A população brasileira você teve durante muito período da nossa história republicana, um número de analfabetos muito grande. Muitos analfabetos, inclusive na zona rural brasileira, até os anos 60, 50 e 60, antes de ocorrer o grande êxodo rural, grande parte da população brasileira era rural e analfabeta. E essa, como era grande parte da população, e era analfabeta, inclusive no Brasil, eles não tinham direito ao voto, certo? A partir da Constituição de 1988, passa a ter o direito. Se eu não me engano, esse voto dos analfabetos, ele é facultativo ainda. Deixa eu até confirmar isso também, pegar aqui no meu plano de aula. Olha só. Facultativo para analfabeto dentro da Constituição brasileira, exatamente. Mas você tem toda uma outra questão, porque hoje o número de analfabetos é reduzido. Então, quem está na idade de votar a partir dos 18 anos no Brasil, sendo alfabetizado, tem obrigatoriedade no voto, tem que votar obrigatoriamente. Então, um dos fatores de baixa adesão, de baixo voto, baixa participação popular no Brasil, ao longo desse período, vem por conta do analfabetismo, de fato. É um dado importante. Só para ver os outros, então. A A está falando porque é a adoção do voto facultativo. Então, só para confirmar, também busquei aqui, o voto facultativo no Brasil, ele deixa de existir a partir da Constituição Liberal de 1945, que é a Constituição Dodutra. Ele passa a ser obrigatório. Já há muito tempo, então, o voto no Brasil é obrigatório, a presença é obrigatória, no local de votação, pelo menos. A B fala, exclusão do sufragio feminino. As mulheres já passam a ter o direito de votar a partir da Constituição de 1934, apesar da gente saber que aquela Constituição é bem confusa, não é confusa, ela não foi seguida necessariamente pelo Vargas, porque o Vargas depois virou um ditador e cancelou aquela Constituição para fazer a polaca de 1937. A D fala, a exigência da comprovação de renda seria um voto censitário que remete lá a 1824 da primeira Constituição brasileira, no voto censitário, que a partir da primeira Constituição republicana já não é mais, que é a Constituição de 1891. E a E fala em influência dos interesses das oligarquias. As oligarquias queriam que os analfabetos votassem, porque a maior parte não votava por lei, mas as oligarquias queriam que os analfabetos votassem, inclusive. Não é por influência das oligarquias que a gente está pegando um período, gente, o período que vai além da República Oligarca, a gente está chegando na liberal ali. Chega até 1962 aqui, que é a citação do exercício. Então é isso, ó. Lista de exercícios disponível para vocês em PDF. Não percam. Vão lá. Façam essa lista de exercícios. Na segunda-feira, daqui menos de uma semana, eu estou respondendo ela com vocês, fazendo essa revisãozinha. Aí, tem questão de Jânio Quadros, de Juscelino Kubitschek, de João Goulart, de Getúlio Vargas, de Dutra. Está muito bacana. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham gostado. Dá aquela curtida para a gente, porque ajuda demais esse canal a crescer. Amo vocês de todo o coração do mundo. O coração tem que ficar bonitinho aqui, ó. Beijo.